Difícil tá assim, tô naipo, o tio drinkin Chama na beca, tô chamando a beca Cê chama na beca? Tô chamando a beca, tô chamando a beca Cabelo cortadinho, o bigode tá fim Meu melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que cês querem ter? Eu quero sangue! Meu melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que cês querem ter? Eu quero sangue! Vom, vem, vem! Você que é o Magnus não faz magia quando você está em paldeirão Quando eu coloco a palavra o mano não tá em palda e sem improvisação Faz a sua magia, mas tá suave no total é ilusão Porque agora cês podem chamar a Igreja Católica Pra trocar um papo com esse bruxão Eu não chamo a Igreja, porque eu nem faço parte Cê tem que entender, eu sou da rua, amiga underground Eu faço arte Essa que é a parada, cês sabe que eu falo de improvisação Eu não vou fazer magia não, porque minha justiça eu faço com as próprias mãos Cê manda de vagabundo agora, essa é a levada Você pra justiça com a sua mão, é punchline, é significado Resolve na porrada, vem comigo na linha de soco Pra ver se você aguenta de boa Cê tem síndrome de Wilson Nunes, eu tenho a mania do rock balboa Eu não tenho isso aí, mano, esse é o açoite Me chamam pra porrada aqui na rima Que é apanhado a desce na mesma noite, porra Essa aqui é a fita, não tô te estendendo, então pode falar É magnêmico que veio de longe, amigo E eu tenho rima pra trocar Eu não tô vendo, cadê seu tomão lá da cá Quando você vem rimando comigo, você acha que você vai se destacar Mas tá suave, mano, eu sou diferente, mano Porque na verdade cê é cuzão, põe o canguru no box Mas o ser humano vai matar porque não gosta da revolução Essa aqui é a fita, meu mano, cê causa intriga Canguru é o seu parceiro, cê rimando mal, ele te carrega na barriga É magnêmico que veio de longe, mas não vai dar Sabe, mano, o que eu vou falar Que hoje eu vim é pra te matar Aê, família, primeiro round set, cês ouviram a zima Pra gente rima, quem gostou das zimas do Caione faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das zimas do Magno Glória a Deus É isso, hein, família É na hora, hein, mano, hoje tá na hora demais Aê, rapaziada, geral levanta a mão, por favor mesmo Geral levanta a mão, vem, 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 vem Isso é conexão SP, B, A, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Isso é conexão B, A, SP, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vou te jogar no fundo do poço Se esquive antes que eu vacile Tô no fundo do seu passo Eu vou virar o seu calcanha de Aquiles Pega sua visão Eu sou a flecha, mas eu nunca que dou brecha Cê quer fazer rima comigo, cê não é robozão Enquanto eu sou o Meca Você acha que é o Meca? Eu dou rolê de Meca, então tá tudo bem Brava, não me envia Mercedes-Benz Faço rap, compro a Mercedes-Benz Tá tranquilo, então cê pode ir lá Na verdade é o que vai te lembrar Você me joga no fundo do poço Tá esquecendo o mano que eu ia vir de lá Rima que é louca, cê dá um espaço Há diferença que eu tô correndo Por isso que eu tô largando meus passos Cê falou que cê é Meca Rima que é louca na rima, cê agora tem loot Cê quer fazer rima comigo Se fãs e fãs e fãs, cê tá ligado Que agora que eu trago Lá caminhando em passos curtos Que vale mais do que seus passos lápis Tá tranquilo, então cê pode ir pra aliado Já que é Meca, seu freestyle é jantado Essa que é a nossa diferença, mano Cê quer passo curta rima na vida A diferença é entre eu e você Que eu não quero internet, não quero curtida Porque eu faço freestyle Rima que é louca e no ambiente eu encaixo Cê quer mão na curtida Hoje eu sou César, o meu dedão vira pra baixo Não, não, não Eu não quero curtida Eu vi lá de uma cidade Onde não tinha nem views Cê sabe que não tinha filmagem Sabe que os mano não eram filmados Mas tá ligado que aqui eu tenho monstro E se as batalhas tivessem filmagem Você era fã porque lá já tem vários monstros Venceram, 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 venceram Porraço, terceiro raudinho na casa Magno, o trinão, o meu doceiro Porraço, terceiro raudinho na família Eu vou arrastar o vídeo Jesus Jesus Ai, minha família Esse jeito vocês conhecem, né É assim, é batalha das estudantes que minha favela ama Eita caralho, eita desgrava Batalha das estudantes que minha favela ama Eita caralho, eita desgrava Boa! 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 Matarele caralho! Ae, moleque Ê, Ê, Êế, Ê ê, Ê ê! Ima que tem dois Dois Um Die academy Vontagem, sabe não tem viagem, então deixa eu te falar É 3, 2, 1 pra eu começar, se eu começar a te bater é difícil eu parar Então cê vai reparar, tá tranquilo que eu montei minha postura O RZ ele trouxe o Magno, eu trouxe a Magno, a minha cintura Cê trouxe então mantra aí, eu quero ver provar e ver se tem bala Sabe por que o amigo, quem fala demais comigo termina na vala Cê falou que vai me bater amigo, sabe que agora cê tá no B.O. Travou, gaguejou, acho que cê se fudeu, agora você que fez TV Cê quer saber se tem bala, eu vi que salvador e as almas aqui nas portas que tá mais do que você Caramba! Tá tempendo sem postura, eu falei que eu trouxe a Magno na cintura Mas eu faço cristal pra tirar sua peça da cintura É um vitale com meu bug, cê tem que entender que eu não canto, eu rimo Eu faço cristal, não precisa ter voz, ano Sabe como funciona, eu não sou animador de baile Já que cê quer me gastar, sabe que eu falo aqui Que você já vai tomar um pau Eu sou o Magno, você é o Magno Cê imita o Dudu, eu prefiro o original Nossa, que engraçado Eu acho que agora cê não percebeu Cê falou de Dudu Ô Mauro, cê não tá aqui? Qual foi? Minha palpa já cresceu? Ei! 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 Tem mais um ó, tem mais um ó Cê falou que eu quero te gastar, né? Ó, mano eu não tô te gastando Mano, cê tem potência Na verdade sabe que eu te bato com eloquência Quando eu rimo com você, a única coisa que eu gasto É meu tempo e minha paciência Isso é problema ateu, que isso é roda de free Cê não quer gastar paciência Vaza daqui que cê não é um MC Sabe por que eu não gasto nada com você, amigo? Cê tem que entender que eu não tenho pressa É que minha mãe me ensinou a nunca gastar saliva Com uma mente que não processa Vamos fazer mais muito Mais muito, mais muito barulho pra essa batalha aí, família Aê, muralha de rima, certo, família? Quem gostou das rimas do ioga faz muito barulho Dente, dente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Magno Carinha evidente, ioga faz com a fase Ioga e Caiole Obrigado